Autoridade local Iaçú Kulahane Ocidental, ratou a declaração negros de rezeita e informação. Nebe Comunidade Balum, ratou o Ia-Loron-Hirak-Liubá-Liú-Rosi-Media-RTT-L-E-P, kata Comunidade Sira Iaçú Kulahane Ocidental. La aceita tu ex-edifício hospital militar, sai faten quarentena no isolamento ba-Covid-19. Chefe Suku Lahane Ocidental Francisco Ribeiro Smith, rateten. Declaração Nebe Comunidade, ratou o. La Ia conhecimento se parte autoridade no lianá en Sira Iaçú Kulahane Fere. A mi reza total, no momento ne, sefe aldeia e damos la Ia. Sefe Suku de la Ia. Tamba Iaçú Kulahane sempre ia sefe aldeia, ia sefe Suku, no nos lianá en Sira. Mas momento se declara que está Sira Maca, a aldeia ou a comunidade Iaçú Kulahane Ocidental. Também me reza total que é mané, nem a moça que tem. Nem é, a mi reza total que é darat, se esteja, declaração Nebe Momento se halou, dar a saite, ato ne, a mi declara, a mi prontu, ato simu, este temenco se nebe, kata sana na entrei amami, kona va, ato, a renova, a hospital, a mi prontu, ato simu. Comunidade aldeia hospital militar hateten, a nesan comunidade pronto contribuíba a decisão saída de etus e governo, li liu ato reabilita es edificio hospital militar, kodi usa provisorio bafatin quarentena no isolamento, ba COVID-19. O hin, sef suku bolu amena ingira, sef aldeia siromentur, ato halo, declaração de angata, suku lahane ocidental, hamoto, co sef aldeia siri, gené, prontu, o narceda, fuan, na cloque, simu, programa governo ninian, ato halo, ato hadia reabilitação, halo, hadia filofali, hospital, gené, ba futuro, nebe, ato ateta de angata, declaração, los maquina, sef suku, sef aldeia, onenicomunidade siri, pronto ato simu, la os rezeita, dali datan, comunidade lahane ocidental, la rezeita, programa governo ninian, comunidade lahane ocidental, pronto hamoto, co governo, ato serviço, ba oi, tamindane, diakba itinerai, diakba emu, totu. Enquanto antes, ne lider nacional, Kairala, Xanana Guzmau, halo, na sorumoto, ho autoridade local, siri, as suku lahane ocidental, hudihuso, autoridade local, as suku refere, ato facilita, ex-hospital militar, saifatin quarentena, no isolamento, ba COVID-19, felicitas Borges, ba atli sarmentu, GMN.